É, né? O café. E aí, né? O cafézinho pronto, agora vamos... O Rodrigo não queria o cafézinho, tá fazendo suco ali. Agora sim, hein? Vamos embora. Galera, olha quem veio fazer uma visitinha aqui no acampamento. Olha. O famoso Mokó. Correu. Outro aqui, ó. Provavelmente esse é um casal. Ela tava dando uns gritinhos. Provavelmente é uma fêmea esse aqui. E o outro é maior. A natureza é linda demais. E há quem não goste. Vai saber, hein? Imagens do natureza animal com papo tacatinga aqui hoje. Ilumina mesmo em cima daí. A natureza é uma fêmea. E ame. Tamanho dessa formiga, galera É a formiga com a picada mais dolorosa Da natureza Tá aqui no Brasil Tá aqui em Serra Talhada Carregando um besouro enorme Tá aqui no Brasil Tá aqui no Brasil Tá aqui no Brasil Tá aqui no Brasil Eu acho que é a primeira vez na minha vida O meu café da manhã é um miúgin Primeira vez Como a gente chama por aqui Macarrão instantâneo É... Tá aqui no Brasil Eu não sei o que é Eu não sei o que é Amém. E aí galera, já deixamos o acampamento, agora estamos descendo a trilha, tá molhado, começou a chover agora de manhã, a tenda salvou a gente. Um dia nubladíssimo, tudo molhado aqui, mas está tudo certo. Olha galera, que coisa linda, a serra no meio da trilha e a cidade lá embaixo, olha a névoa, olha a neblina. Estou tremendo um pouco, espero que vocês não liguem para isso. Gente, não dá para ver o quanto é lindo, como aqui pessoalmente não. Ô Rodrigão, vamos descer agora o barranquinho aqui e eu vou parar de gravar, senão eu vou largar a cara do chão, valeu. Fala galera, acabei de chegar em casa, cansativo, porém muito proveitoso, eu achei muito bom. E eu espero que vocês tenham gostado aí, né, desse vídeo. Eu acho que é sempre bom o acampamento, sempre bom conversar com a natureza. Nós vimos diversos bichos lá e tinha muito, mas muito mokó mesmo, que aquele roidãozinho, que eu vou deixar aí para vocês verem. Beleza? Então galera, muito obrigado por tudo, por assistir até aqui. Quem se não for inscrito ainda, se inscreve no canal, deixa o teu like para não perder mais nada, nenhum conteúdo do Natureza Animal. Beleza? Muito obrigado por tudo galera e valeu. Tchau.